Temos uma lei no nosso estado e agora a ministra Damares quer implantar esta lei em todo o território nacional. Olá meus amigos, tenente Cornel Zucco, deputado do nosso Rio Grande do Sul. Estamos aqui no Ministério dos Direitos Humanos com a nossa ministra Damares. Entregando um trabalho que foi feito para a ministra, para o Brasil, que toca as crianças desaparecidas. Temos uma lei no nosso estado e agora a ministra Damares quer implantar esta lei em todo o território nacional. Ministra, aqui está mapeado todas as possibilidades de monitoramento que vão ajudar sim as nossas crianças desaparecidas. E esta pauta que é uma pauta primordial e é uma pauta que a senhora levanta desde o primeiro dia do seu mandato. Gente, nós já temos a lei nacional, uma política pública que está sendo instituída, mas os estados têm que vir junto. Leis estaduais como essa precisam ser aprovadas. E o nosso deputado já conversou com um parlamentar de cada estado. Em todo o Brasil os parlamentares vão apresentar esta lei. E a gente vai fazer um trabalho a nível estadual, a nível nacional, para encontrarmos as crianças desaparecidas. Está com a gente aqui o secretário nacional dos direitos da criança, a secretária nacional da Junta da Proteção Global, a Ouvidoria de Direitos Humanos e o coordenador nacional da política pública aqui no Ministério dos Desaparecidos. Nós vamos avançar nesta pauta. Muito obrigado por isso. É uma resposta que nós estamos dando. A esfera federal com a esfera estadual, o legislativo estadual para o Brasil, para a gente avançar. E nós temos novidades em outubro, né? Aguarde grandes anúncios para essa política em outubro. Bora, gente. Vamos cuidar das crianças, vamos cuidar do Brasil. Obrigada, deputado. Muito obrigado.